Olá alunos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Rafael Dias e a partir de agora você terá a nossa webconferência. Aqui ao meu lado está o professor Reinaldo Francisco, aqui eu também cumprimento. Olá professor, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito agradecido. A nossa webconferência de hoje é da disciplina de matemática discreta para o curso de especialização em ensino de matemática para o ensino médio. Ao decorrer da fala do professor aqui, vocês podem enviar perguntas, dúvidas para o nosso chat, que eu estarei repassando para o professor. Ele fará agora uma explicação, né professor? E ao final da fala dele, eu volto também para transmitir o recado para o professor das perguntas e também para tirar mais algumas dúvidas, né? Caso os alunos tenham, né professor? Isso aí. Então, com a palavra, pode dar sequência. Então, tá bem. Bem, então, fico muito agradecido por vocês nos privilegiarem com atenção. E eu, na verdade, assim, o objetivo nosso aqui hoje é fazer um resumo do que vocês viram ou que matemática, ela consta ali nos nossos livros de atividade, nos nossos apontamentos ali. Então, o meu objetivo agora é resolver alguns exercícios e no decorrer deles nós vamos comentando, eu vou falando de que forma a gente vai fazer. Então, eu vou começar com... são diversos. O primeiro deles é assim, ó. Então, no código de Júlio César, a ordem das letras deve ser mantida, considerando o nosso alfabeto de 26 letras e a chave avance três casas, a codificação da frase a vida é bela fica. Então, veja, então, você vai... na verdade, aqui você vai montar um esqueminha lá com o alfabeto, né? E aqui eu vou pular três casinhas, a primeira, a segunda, a terceira casa, vou repetir novamente o alfabeto. Veja, ó, vem lá o A, o B, o C, o D, né? Então, como ficaria a resolução desse exercício na codificação que nós estávamos estudando ali, a codificação de Braille e esse código de Júlio César? Então, a vida é bela, a frase ficaria A, é o nosso Dzinho aqui, é... vida, nós vamos lá no V. Veja que o nosso V agora aqui, é o nosso V, a vida, ó, peguei, a vida é bela. Então, o nosso D é o A, o nosso... o A é o nosso D, a vida, o nosso V... Ah, está aqui, ó, é o nosso Y, tá? E assim sucessivamente. Legal? É bem tranquilinho de fazer esse exercício, não tem muita dificuldade. Vamos para o próximo. Nós temos aqui o modelinho 2. Então, o meu objetivo agora é passar para vocês alguns modelos e, dentro desses modelos, como que seriam elaborados os exercícios para a nossa avaliação. Legal? Vamos falar aqui agora um pouquinho da função afim, né? Da função do primeiro grau. Então, nós temos aqui novamente, ó, com base nesse quadro, codifique a mensagem felicidade, utilizando a função cifradora, a função f de x igual a x mais 2. Sabemos, nós, que essa aqui é uma função do primeiro grau, né? Muito bem. Eu gostaria de colocar mais alguns detalhes nesse exercício aqui. Perceba você que, é claro que nós estamos, dentro da matemática discreta, nós temos ali a análise combinatória, a função injetora, a função subjetora, a função bijetora. Sabemos também que, para que uma função, ela admite uma função inversa, ela tem que ser bijetora. Mas, nesse caso aqui, para nós cifrarmos uma mensagem, no nosso caso aqui, felicidade, como que nós faríamos, ou qual é a mensagem, qual a mensagem que nós enviaríamos? Então, o nosso f de x aqui é igual a x mais 2. Novamente, você vai montar o alfabeto e vai colocar os nossos números ali, ó. Então, nós temos aqui 26 números. Então, a letrinha f, veja que a letra f corresponde à letra 6. Então, nós vamos pegar o nosso domínio, é 6, vamos substituir lá na função. Então, 6 mais 2, 8. Então, a mensagem codificada, que nós mandaríamos lá, seria o 8. Ó, nós temos aqui a letrinha e. A letra e é 5. Então, o que nós vamos fazer? Vamos, o domínio da função, 5 mais 2, 7. E assim, sucessivamente também. Legal? Não está rápido, né? Qualquer coisa, pode mandar mensagem ali, a gente repete tranquilamente, tá? Vamos lá, o modelo 3. Novamente, aqui, o que nós temos aqui? Temos uma função de primeiro grau também. E ele pede aqui a codificação da palavra alegria. Igual o que nós fizemos aqui com o exercício anterior. Então, a palavra alegria ficaria de que forma? Então, quem é o nosso A? O nosso A é 1. Esse 1 é o nosso domínio. Qual vai ser a imagem que nós vamos ter aqui? Substituindo aqui o x por 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Então, o 1 é o próprio A. E assim sucessivamente também. Bem, vamos para um próximo modelinho aqui. Agora, aqui, vamos entrar, então, na possibilidades. Então, nós sabemos lá que nós temos na análise combinatória o arranjo, a combinação e a permutação. O que é permutar, né? O que é, como que eu arranjo, como que eu identifico um exercício quando ele é de arranjo, de combinação ou de permutação? Vamos usar, primeiramente, aqui lá da análise combinatória, os processos de contagem. Então, veja aqui, esse modelinho, ele fala assim para nós. Olha, João tem três camisas, tem quatro calças e tem dois pares de tênis. A pergunta é, de quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir usando somente, claro, que toda vez ele só vai poder usar uma camiseta, uma calça e um par de tênis. Então, aqui são as possibilidades que nós temos. Então, na permutação, são as possibilidades. Então, nós temos três possibilidades de camiseta, temos quatro possibilidades de calça e temos duas possibilidades de tênis. Então, fazendo o produto, nós teríamos 24 maneiras que João tem de sair vestindo somente uma camiseta, uma calça e um par de tênis. Legal? Bem tranquilinho também. Então, esses são os modelos de exercícios que estão lá nas nossas apostilas. Às vezes, a gente não consegue perceber e eles são muito simples. Legal? Vamos em frente. Veja, um outro modelinho, ele fala assim para nós, também lembrando lá do princípio multiplicativo e um exercício de possibilidades. Veja, um código de leitura ótica é constituído por seis barras, barras brancas ou barras pretas. Exemplo aqui, então se eu contar aqui, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas, quer dizer que toda essa barra aqui poderia ser toda preta ou toda branca também. Não tem problema, pode ser também. Então, tá. Lendo, continuando a leitura do exercício. Nenhum código tem barras de uma só cor. Veja, dois exemplos aqui estão, aqui estão os dois códigos. A pergunta para nós aqui é a seguinte, ó. Quantos desses códigos diferentes entre si podem ser formados? Então, aqui nós temos as seis possibilidades. Quer dizer, na primeira possibilidade aqui, ó. Preta ou a cor branca. No próximo, a cor preta ou a cor branca. Na verdade, esse princípio multiplicativo aqui, ó, seria a quantidade, a base elevada a quantidade de possibilidades. Então, nós temos aqui, dois elevado a sexta. Dois elevado a sexta seriam sessenta e quatro possibilidades. Mas, lembrem-se, aqui nós poderíamos ter, então, a barra toda branca ou a barra toda preta. Então, essas duas possibilidades nós temos que tirar desses sessenta e quatro. Logo, a nossa solução seria sessenta e dois. Legal? Tranquilo até agora, né? Nós temos muita coisa bonita, muita coisa legal para você trabalhar com o teu aluno lá no dia a dia e tal, né? Então, vamos lá. De novo, com o princípio multiplicativo lá do comecinho da análise combinatória. Então, um baralho, ele tem cinquenta e duas cartas. Tá. Se a gente retirar duas cartas, uma de cada vez, sem reposição, quantas possibilidades existem? Então, ó, então aqui nessa primeira possibilidade, aqui eu teria quantas cartas? Cinquenta e duas. Pô, legal. E nessa outra casa aqui, eu vou ter quantas possibilidades? Se eu já retirei uma carta, aqui eu só vou ter cinquenta e uma. Então, pelo princípio multiplicativo, é o produto de cinquenta e dois com cinquenta e um. Logo, nós teremos aqui duas mil seiscentos e cinquenta e duas maneiras ou possibilidades de retirar. Tranquilo também? É em fronteira. Vamos lá. Na verdade, a análise combinatória, ela, os exercícios, a maneira, gente, é método, é fazer, 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 refazer, sabe? É isso que a gente vai ter que passar para o aluno no dia a dia ali, né? E fazer ele pegar gosto pelo que ele está. Agora você tem muito material ali, muitas possibilidades de falar de código de braille, falar, nossa, tudo aquilo que a gente já trabalhou no nosso material ali. Outro modelinho, então. Entre os vinte professores de uma escola, devem ser escolhidos três para os cargos de diretor, vice-diretor e orientador pedagógico. Veja, será que esse problema é que tipo, será que isso aqui é um problema de arranjo? Será que é um problema de combinação? Ou será que é um problema de permutação? Então, a pergunta é a seguinte aqui, ó. De quantas maneiras a escolha pode ser feita? Então, veja, escolhendo um professor para cada cargo, a gente vai ter... Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui para diretor? Opa, tenho vinte possibilidades. Quer dizer, então, que eu já preenchi uma possibilidade. E a próxima casinha ficaria quantas? Ficariam dezenove possibilidades. E a próxima, se eu já usei dois aqui? Dezoito. Muito fácil. Então, quantos casos ou quantas maneiras eu teria seis mil oitocentas e quarenta possibilidades de preencher essa alternativa ou resolver esse modelo? Legal? Bom, agora vem aquele... sempre que a gente fala em análise combinatória, a gente começa a falar dos anagramas, né? Ah, eu tenho lá a palavra nota, né? Quantos anagramas, quantas possibilidades eu tenho de trabalhar com esse anagrama? Quantas letras, né? Qual o resultado diferente disso? Então, veja, a palavra tem quatro letras diferentes. Quer dizer que pode ocorrer permutação com repetição? Sim. Quando repete, a gente pode resolver modelinhos de permutação com repetição. Nesse caso, perceba que o N, o O, o T e o A, eles são distintos. Nenhum deles se repete. Então, simplesmente, os anagramas ou as maneiras com que eu posso repetir essa palavra nota, eu tenho 24 possibilidades. Ou seja, ele é... então, eu vou usar cada uma delas. A letra N, a letra O, a letra T, a letra A, ele é... então, a palavra é formada com quatro letras, eu vou fazer dele o 4 fatorial, né? Legal? Então, nós teremos aqui 24 maneiras ou 24 possibilidades de escrever esses anagramas da palavra nota. Legal até aqui, né? Ah, não podia faltar os anagramas da palavra matemática. Como eu falei agora há pouco. Então, os anagramas da palavra matemática, perceba que nós temos ali algumas letras que se repetem. Vamos de novo lá. Então, a palavra matemática, nós vamos contar aqui, nós temos 10 letrinhas. Muito bem. Mas, dentre essas 10 letras, perceba que a letra M, ela comparece duas vezes. A letra A comparece três vezes. A letra T, duas vezes. Ou seja, esse é um modelo, ou é um exercício, de permutação com repetição. Como é que eu resolvo esse exercício? Ou quantos anagramas é possível formar? Então, aqui no numerador, eu vou colocar a quantidade de possibilidades da palavra que eu tinha. E no denominador, eu vou fazer aqui quantas vezes, ou quantas vezes, cada letrinha daquela se repete. Então, aqui, esse 12 aqui corresponde ao A, esse 3 aqui corresponde... Perdão, esse 2 é o nosso M, esse 3 aqui é o A, e esse 2 aqui, fatorial, é o nosso T. Legal? Então, resolvendo esse modelinho aqui, nós vamos ter aqui 151.200 anagramas com a palavra matemática. Tranquilo, né? Eu sei que se sabe tudo. Mas, gente, perceba, é só para vocês... Foi me pedido assim, ó, dá mais ou menos uma ideia do que poderia ser cobrado numa possível avaliação, ou como que a gente trabalha esse conteúdo, né? Um outro modelinho da palavra editora. Perceba que esses exercícios também, eu selecionei alguns que a gente vê em todo concurso, em todo teste, sempre eles... é uma maneira de eles repetir. Então, ele pede assim, ó, quantos anagramas da palavra editora que comecem com o A e terminem com o E? Então, novamente, isso vai montar lá. Então, eu vou começar a primeira letrinha é o A, a última letrinha é o E. Perceba que aqui dentro, a palavra editora, nós ficamos aqui com cinco possibilidades, né? Então, logo, isso é uma permutação de 5 fatorial. Se eu fizer lá a continha 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, nós vamos ter aqui 120 anagramas. Legalzinho? Tranquilo, ó. Vamos em frente. Veja, um outro modelinho aqui. Agora, nós temos aqui a permutação, a possibilidade circular também. Então, ele pede assim, ó, de quantas maneiras se pode dispor cinco moças e cinco rapazes em torno de uma mesa circular, de modo que não fiquem juntos nem dois rapazes e nem duas moças. Na verdade, existe uma formulazinha lá que a permutação circular de N elementos é N menos 1. Então, o que eu vou fazer para resolver esse modelinho? Uma das maneiras, né? Uma das maneiras seria a gente fixar os rapazes e permutar as moças. Então, nós vamos ter aqui 5 fatorial, corresponde para nós a 120 formas. Então, eu vou ter aqui, então os rapazes, é uma permutação circulante, porque eles vão trocando, né? Então, eu vou ter aqui 4 fatorial. 4 fatorial, o resultado dele é 24. Então, o que eu faço agora para ter a quantidade de possibilidades? Eu vou multiplicar 120 por 24. O resultado disso é 2.880 formas, que eles podem se sentar em torno dessa mesa circular. Legal, né? A gente tem, nossa, tem muitos outros modelinhos ali. Vamos lá. Então, tá. Veja, vou falar um pouquinho agora que a permutação e o arranjo, as duas coisas, elas estão muito próximas. Quando eu falo em arranjo, eu mais ou menos penso assim, ó, arranjo é uma sequência. É uma sequência. Eu posso mudar a ordem, porém não posso mudar a natureza. Veja, com os algarismos 2, 3, 4, 5 e 6, a gente deseja formar um número de três algarismos diferentes. Quantos são possíveis? Então, lá venho eu, lá, minha casinha da unidade, minha casinha da dezena e a minha casinha da centena. Se eu for resolver esse exercício por princípio multiplicativo, eu vou dizer que as possibilidades, ó, eu vou ter, lá, cinco possibilidades para ocupar a casa da centena, quatro possibilidades para ocupar a casa das dezenas e três possibilidades para ocupar a casa das unidades. Fazendo o produto de tudo isso aqui, a gente teria 60 números diferentes. Legal? Ou, também agora, então, aqui nós fizemos pelo princípio multiplicativo. Vamos pensar, então, em arranjo. Esse arranjo, sempre aqui embaixo, é n tomado p a p, é a formulinha dele, né? Qual é a forma do arranjo? Então, a forma do arranjo, aqui no numerador, você tem aqui n fatorial, e aqui no denominador, você tem n menos p fatorial. Então, o que nós temos ali? Então, primeiro, eu vou contar quantos numerozinhos ou quantos algarismos eu tinha. Tinha cinco algarismos. De quantos em quantos eu quero agrupar? De três em três. Então, veja, macetas, como é que você vai fazer? Então, aqui no numerador, você vai colocar lá o n fatorial, que é o cinco. Aqui no denominador, você vai fazer o n menos o p. Então, cinco menos três, dois fatorial. Não precisa, porque existem exercícios muito longos. Então, nós estamos passando esses na forma prática, mas o procedimento sempre é o mesmo. Veja, então, sempre o macete é o resolver primeiro o denominador, para depois eu vir compondo o exercício. Veja como fica fácil também. E o que acontece, então? Então, aqui embaixo, eu subtraí o cinco do três, encontrei dois fatorial. Lá no numerador, agora, vou pegar aquele cinco fatorial, e eu sei que ele é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois fatorial. Perceba que agora, tanto no numerador quanto no denominador, você tem um elemento dois fatorial comum. Você vem aqui e cancela. O numerador, cancela o denominador. Então, você ficou com o quê agora aqui? Ficou com o produto de cinco vezes quatro, vezes três, logo, sessenta possibilidades. Ou sessenta números diferentes, eu posso fazer com aqueles algarismos que me foi apresentado ali. Tranquilo, né? É muito fácil mesmo. Legal? Só lembrando que é um exercíciozinho de arranjo, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho de combinação. Combinação, na verdade, na essência, ele é semelhante a um subconjunto. É um subconjunto. Então, gente, de tanto refazer, de tanto fazer, às vezes na prática, ah, você vai ficar de best nisso aqui, isso vai ficar muito bom. Mas é claro que muitos deles no começo, às vezes a gente dá até uma patinadinha. Mas depois, com o tempo de tanto resolver, esse é um exercício de combinação. Opa, esse é um exercício de arranjo, tá? Então, venha comigo aqui, ó. Um grupo, ele é formado por seis empresários. Então, está lá, o empresário A, o B, o C, o D, todos eles estão aqui. A pergunta é, quantas comissões de três empresários eu posso formar? Então, pense comigo assim, ok? Então, eu quero formar o que aqui? Quero formar comissões. Comissões é como se fossem subconjuntos. Opa, se é subconjunto, isso aqui é uma combinação. Então, veja você, ó. Qual é a formulazinha de combinação? A fórmula de combinação é combinação de n tomado p é p, que é igual a n fatorial, que divide por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Legal? Então, o que você vai fazer aqui? Quantos empresários você tinha? Seis. Você quer formar comissões de quantos? De três. Então, de novo, igual a gente fez agora há pouco em arranjo. No numerador aqui vai ficar seis fatorial. No denominador aqui você vai colocar o teu p, que é o três fatorial. E aqui dentro desse parênteses você vai resolver n menos p, seis menos três. Onde está uma certa resolução? Sempre comece pelo denominador. Veja. Então, aqui eu vou repetir esse três fatorial. E aqui eu vou fazer a subtração de seis menos três. Eu vou ter aqui o três fatorial. Logo, veja. Aí eu vou pegar o numerador e vou baixando a ordem dele. O que é seis fatorial? Eu vou dizer que o seis fatorial é seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Veja que esse três fatorial do numerador com o três fatorial do numerador é o mesmo. Posso cancelar. Logo, aqui embaixo sobrou três fatorial. O que é três fatorial? É três vezes dois, vezes um. Três vezes dois, seis vezes um, seis. Esse seis com esse três fatorial eu posso cancelar. Sobrou o que para o meu numerador? Sobrou aqui o produto de cinco vezes quatro. Logo, eu tenho aqui, eu posso formar 20 comissões de três empresários com todos aqueles seis. Legal? Tranquilo até agora, né? Vamos lá. Pessoal, a qualquer momento, assim, se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer observação, trabalhou de uma forma diferente, vamos socializar. O nosso objetivo aqui hoje é justamente essa socialização. A socialização, porque como eu falei no começo ali, muitos desses exercícios estão implícitos lá no nosso material. Os autores, na verdade, a preocupação deles é mostrar como que eu posso aplicar, como que eu posso levar para o meu aluno do ensino médio essa matéria de uma forma... Não é bicho-papão, é tranquilo. E são exercícios que a todo concurso, a todo teste, a toda prova, a todo vestibular, a gente sabe que a matemática discreta está implícita e cai muitos desses modelinhos ali. Um outro modelinho que é muito comum também a gente perceber, sim, em testes e em provas. Ele fala assim, em uma pesquisa realizada por uma faculdade, foram feitas duas perguntas aos alunos. Gente, aqui eu peguei esses modelinhos e separei ele já. Claro que ele vem tudo num contexto, vem tudo... Ele fala assim, 120 responderam sim a ambas, 300 responderam sim à primeira, 250 responderam sim à segunda e 200 responderam não a ambas. Tá, meio confuso até agora aqui. Então, se um aluno for escolhido ao acaso, qual é a probabilidade ou qual é a possibilidade de ele ter respondido não à primeira pergunta? Hum... Então, como é que eu começo a fazer, como é que eu começo a resolver esse problema? Seria interessante resolver ele primeiro na forma de diagramas. Veja, vai lá e faz umas interseções, faz aqui uns ajustes para ver o que está acontecendo com o modelinho. Então, vamos começar assim, ó. Então, na verdade, a gente percebe assim, ó. Então, foram feitas duas perguntas. Então, a primeira pergunta eu vou representar por esse primeiro diagrama em branco aqui, e a segunda pergunta eu vou representar por esse outro diagrama aqui. Então, está sim à primeira, sim à segunda. Então, lendo, 120 pessoas ou alunos responderam sim a ambas. Então, se a ambas, a primeira e a segunda, eu vou colocar aqui na interseção. Claro, né? Então, 120 responderam sim a ambas. Agora, veja, 300 responderam sim à primeira. Observe, se esse meu conjunto sim aqui, ele corresponde a toda essa nossa estrutura. Claro que eu não vou colocar o 300 aqui, porque 120 já estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 300, vou diminuir de 320. Fiquei com quanto aqui? Fiquei com 180. Quer dizer, 180 responderam sim somente à primeira pergunta. Continuando a leitura. 250 responderam sim à segunda pergunta. Opa, legal. Então, eu teria colocado 250 aqui. Mas, como eu já tenho 120, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 150, diminuir de 120, que é com quanto? 130. Show de bola. Agora, veja aqui. 200 responderam não a ambas. Está ali os 200. Pronto. Agora, que podem perguntar o que for, a gente já sabe que por esse diagrama aqui, ele já está bem confiável. Então, ele perguntou para nós, se um aluno foi escolhido ao acaso, qual é a probabilidade? Gente, o que é probabilidade? A probabilidade ou possibilidade, nós temos ela assim. Então, no denominador, sempre eu vou colocar ali o meu espaço amostral. No meu numerador, eu vou colocar meu evento. Então, veja, sempre a quantidade maior vai no denominador, sempre a quantidade que eu estou investigando vai aqui no meu numerador. Então, esse resultado também de probabilidade, ele pode aparecer na forma de percentuais. Então, é muito comum. Ah, deu lá um valor decimal. Você pega aquele, ou ele pode apresentar na forma decimal, ou na forma percentual. Aquele decimal multiplicado por 100, ele está apresentado na forma percentual. Mas também, muitas vezes, é muito comum ele aparecer aqui na forma de fração. Legal? O nosso número racional aqui. Bom, vamos às continhas aqui, então. Veja, então a pergunta é, se um aluno for escolhido ao acaso, qual é a probabilidade de ele ter respondido não à primeira pergunta? Gente, então, de novo, se eu somar todo mundo aqui, 180 mais 120, eu quero saber qual é a população, ou qual é o valor que eu vou colocar no meu denominador ali. O meu denominador é a população, meu espaço amostral. Então, estou somando lá. 180 mais 120, 300. 300 mais 200, 500. 500 mais 130, 630. Então, a minha população, meu espaço amostral aqui é 630. Então, se um aluno for escolhido ao acaso, qual é dele ter respondido não à primeira? Então, respondido não à primeira, eu tenho certeza que é 130, mais o 200, que foram aqueles que não responderam, sim, a ambas as perguntas. Então, 130 mais 200, eu vou ter 330. Olha que babada. Como é que ficou aqui, ó? Cancelo esse zero com aquele zero, né? Fiquei com 33 sobre 63, logo tenho 11 e 21 avos. Eu posso dividir isso daqui, então, ter o resultado, então, na forma decimal. E se eu pegar esse decimal e multiplicar por 100, eu vou ter a representação da minha probabilidade na forma percentual. Moleza, né? Tranquilo. É assim que a gente vai trabalhar, é assim que são apresentados e que aparecem os problemas. Gente, me desculpem assim, eu estou falando de uma maneira bem didática ou bem... O nosso objetivo sempre é fazer com que o nosso aluno não tenha dificuldade. O nosso objetivo sempre é você traduzir ele, o problema, para o dia a dia dele também. Legal? Mais um problema de diagrama aqui, ó. Veja, um pouquinho mais elaborado, mas também a dificuldade, quando você representar na forma de diagrama, é tranquilo. Veja, em um colégio, nós temos aqui 400 alunos. Gente, eu fragmentei o problema, ele vem de novo, todo amontoadinho lá. Se é interessante, você... A grande dificuldade dos nossos alunos é a interpretação, claro, né? A gente já trabalha há algum tempo já com isso e sabe, né? Ou seja, eles têm preguiça de pensar. Mas veja, também, esse tipo de problema aqui, a gente pode trabalhar de forma assim, ó. Vamos interpretar primeiro o que está acontecendo. Mostra para ele onde é que está o ponto e vírgula, onde é que está a vírgula, onde é que está o ponto. O que isso quer dizer? Então, tá, de novo, ó. Então, em um colégio, nós temos aqui 400 alunos. Então, o que seriam esses 400 alunos? Esses 400 alunos seriam o nosso universo de pesquisa. Seria o nosso espaço amostral, tá? Desses 400 alunos, 100 estudam matemática, 80 estudam física, 100 estudam química, 20 estudam matemática, química e física. Nossa! 20 estudam, então, essas três disciplinas. 30 estudam somente matemática e física, 30 estudam física e química e somente 50 estudam química. Beleza! De novo, é um problema de probabilidade, né? O que ele pede? Qual é a possibilidade de um aluno escolhido ao acaso, dentre esses 400, estudar matemática e química? Ó, que legal! Gente, como é que eu começo isso? Veja, o meu diagramazinho. Se eu começar lá, um circulozinho, olha, isso aqui vai representar os alunos que estudam matemática. Aqui eu tenho os meus alunos que estudam física. E aqui eu tenho os meus alunos que estudam química. Então, existem diversas maneiras, diversos vídeos, diversas maneiras de você chegar nesse problema. Mas uma grande dica aqui, ó, é sempre você começar com a maior interseção. Ó, a maior intersecção está nesse núcleo aqui, ó, onde você sabe ali que existem 20 alunos que estudam matemática, química e física. Claro que esse meu primeiro matemática ali, eu teria que colocar 100 alunos lá. Mas como eu já coloquei esses 20 aqui nesse núcleo, 20 menos 100, eu teria que colocar aqui 80. Mas veja, 80 desses 80 também, eu tenho 10 que estudam matemática e física. E eu tenho aqui 20 que estudam matemática e química. Legal? Gente, é tranquilo de resolver isso, tá? Então, dê uma olhadinha, dê uma pesquisadinha. Qualquer dúvida que você tenha também, eu estou à disposição a qualquer momento para ajudá-los ou outras formas de interagir para resolver esses modernismos. O que é importante aqui para nós agora? É importante, como eu estou falando aqui, ó, é resolver probabilidade. De novo, lembrando que a fórmula da probabilidade é no denominador é o meu espaço amostral e no meu numerador é o meu evento. Então, a pergunta é, um aluno escolhido a casa estudar matemática e química. Gente, quantos alunos estudam matemática e química? Veja, na verdade, eles têm um pouquinho aqui nesse núcleo. Porque esses 20 aqui estudam matemática, química e física. E 20 estudam somente matemática, mas eles devem ser envolvidos também. Então, eu teria 40 elementos ou 40 indivíduos, 40 alunos que estudam matemática e química. Então, o que eu faço para resolver isso? Cancelo o zero do numerador com o zero do denominador, fiquei com 4,40 alunos. Divido por 4 o numerador, por 4 o denominador, fiquei com um décimo. O que é um décimo? É 0,0, multiplico, então eu vou ter 10%. Legal? Tranquilo também, né? Gente, a qualquer momento, podem nos ajudar aqui com perguntas com o que vocês precisarem. Nós estamos aqui, tá? Gente, aí lá no finalzinho da nossa apostila também, a gente começa a falar sobre correspondência de base 10, binário, bit, bytes, aquela situação toda. Então, por exemplo, assim, uma outra sugestão de exercícios ou de que maneiras eles podem serem cobrados de nós, né? Então, assim, esse número aqui, com esse 2, corresponde ao número binário de base 10. Então, quem é, na base 10, quem é esse numerozinho? Como é que você resolve isso? Claro, de novo, lá, se eu for olhar meu material, tá tudo explicadinho, com mínimos detalhes ali e tal, né? Como que você vai compor esse indivíduo aqui, ó? Então, quantas vezes você repete? Veja, eu tenho, eu vou contar quantos numerozinhos eu tenho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho 7 algarismos, então eu vou começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que que eu tenho aqui, ó? Tenho 2 elevado a 0, aqui eu tenho 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado ao cubo, 2 elevado a quarta, a quinta e a sexta, né? Então, eu tenho 7 possibilidades. Veja que, aqui, o resultado aqui é 1. Claro que, se eu fizer esse produto aqui, ó, veja, 2 elevado ao expoente 0, né? A convenção matemática me diz que isso aqui vale 1. Então, 1 vezes 1, 1, 2 elevado a 1, 2, vezes 0, 0, então aqui eu tenho 0, 2 elevado a 2, 4 vezes 0, ó, toda vez que eu multiplico por 0, né? Eu vou ter 0 aqui, ó. Veja o resultado desse outro indivíduo aqui, o que que eu tenho aqui, ó? 2 elevado a quarta, 16, 16 vezes 1, então o próprio 16 aqui, ó. 2 elevado a quinta vezes 0, 0, aqui eu tenho 2 elevado a sexta, 64, 64 vezes 1, 64. Se eu somar 64 com 16 com 1, o resultado desse número aqui, escrito na base binária, ele corresponde, na base 10, ao numeral 81. Legal? Gente, então existem N sugestões, N exercícios. Hoje, é mais para nós termos esse primeiro contato ali, ó, e dizer para vocês que, nossa, tem muita coisa bonita dentro dessa nossa disciplina, dessa nossa matemática discreta, utilizando as possibilidades da análise combinatória, né? Resolução de funções inversas, etc, etc. Legal, Rafael? Perfeito, professor. Durante a sua apresentação aí, seus esclarecimentos, uma aluna perguntou aqui, talvez o professor contemplou depois, né? Professor, eu poderia falar um pouco sobre a atividade do Autoestudo 2? Seria... Podemos comentar. A pergunta dela é sobre o que? Sobre o Autoestudo 2, só isso que ela falou mesmo, de uma maneira geral. Se ela quiser, ela pode depois, você pode me... Manda lá para mim a tua pergunta específica, o que você não conseguiu ali, que eu ajudo também. Sem problema nenhum. Perfeito. Então, estão compreendendo aqui, professor, não temos nenhuma... Que legal, né? Nenhuma dúvida com relação aos exercícios até agora. Legal. Rafael, a minha proposta, assim, a gente tem mais tempo, o que nós... Professor, o que nós temos, estamos dentro do tempo ainda estipulado, é isso mesmo. É, na verdade, assim, mais um fator motivacional, né? Você sabe que a todo momento nós somos avaliados, né? E lá para abril, ali, nós teremos uma prova também dessa disciplina, né? É aquilo que eu comentei lá nos nossos estudos iniciais, né, pessoal? Não deixe para... Claro que agora, há pouco, nós estávamos em férias, né? Mas não deixa... Claro que você, estudioso, essa nossa forma de acesso até você, nós somos diferenciados. Por quê? Porque você é uma pessoa incomodada e você quer aprender. Legal? E esse aprender, muitas vezes, está na repetição, está na busca, está no companheiro. Às vezes, aquilo que você não entendeu, o coleguinha lá, a pessoa que você tem acesso, ele entendeu de uma forma diferente, mas é uma maneira didática e pedagógica. O que a gente quer dizer com tudo isso? A gente quer dizer com tudo isso que no dia a dia, na sala de aula, às vezes, a maneira com que você tenta representar para o teu aluno, ele não entende aquela forma. Ah, ele não... A geração que está vindo aqui, ele não aceita, muitas vezes, fórmula. Ele quer uma outra fórmula, ele quer uma contextualização do modelo do exercício para que aquilo fique prático para ele, para que ele possa ver no dia a dia. E o objetivo desse material, bem elaborado, o objetivo dele é justamente esse. É dizer que a matemática e o nosso dia a dia, eles estão presentes, estão sendo contemplados. Legal? Perfeito, professor. Então, nenhuma dúvida aqui. O professor acredita que seria isso. Seria isso. Fico muito agradecido pelas possibilidades e pelo acesso que estão me dando aqui para nós levarmos, dizer que a matemática, ela não é complicada. A matemática é descomplicada. Por mais desse nome, nossa, ali, matemática discreta, parece que é um assunto tão fora do dia a dia. E a gente vê que as aplicações estão aí, né? Perfeito. Muito agradecido. Professor, muito obrigado mesmo por todas as explicações aí. E assim nós finalizamos, então, a webconferência da disciplina de matemática discreta com o professor Reinaldo Francisco, para o curso de especialização em ensino de matemática para o ensino médio. Lembrando a todos que esse vídeo ficará disponível em nosso canal no YouTube, professor, para possíveis consultas posteriores aí. Ok. Tá bom? Então ficamos por aqui. Até mais. Um abraço a todos. Até a próxima, alunos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho